Bom dia pessoal, hoje é 1º de janeiro e a gente tá saindo de Nova York, a gente já pegou um carro e a gente vai até Washington, depois Philadelphia e depois seguimos para a Califórnia. Então hoje a gente vai ser uma viagem de carro mesmo, passaram o dia no carro, são quase 4 horas até lá. Bom pessoal, depois de algumas horas no carro a gente finalmente chegou em Washington e a gente acabou de chegar no quarto e a gente já vai sair para jantar e é bom que o nosso hotel tá tipo dentro de um shopping, então já tem um monte de coisa aqui perto, então vou mostrar para vocês um pouquinho de como ele é. Então aqui a Moniz está editando, depois aqui tem uma salinha com uma mesinha que eu já cobi aquele cantinho, tem uma cozinha, um banheiro, a luz do banheiro, ó. Fazer maquiagem tá top e depois tem o quarto lá, mas meu pai tá lá então deixa quieto. E é isso aí. Agora a gente desceu aqui no nosso hotel e tem o Cheesecake Factory, que é um restaurante muito bom, então a gente veio cantar aqui hoje. Música Agora sim já tomamos café e agora a gente tá passeando pela cidade. As casinhas são muito bonitinhas, parecem de boneca e a gente tá indo em busca de uma Best Buy grande. E é isso, enquanto isso tá muito legal passear pelas casinhas. Vou mostrar para vocês. Agora a gente veio no mini shopping, olha, ali tem Target, tem umas outras lojas, mas agora a gente vai na Best Buy, então vamos ver o que tem de legal aqui. Aqui meu pai pira nos eletrônicos e minha mãe só vai saindo com umas caixas de coisa de cozinha. Vamos ver, né? Meus pais ainda estão olhando a loja e eu tô na dúvida de duas coisas. Então, eu achei essa luzinha que é de LED para prender foto da Polaroid, sabe? Eu tenho a câmera, então eu poderia colocar algumas fotinhos aqui. Só que eu não sei onde eu vou pôr isso no meu quarto, porque eu não tenho um cantinho assim bonitinho para pôr. E custa acho que 12 dólares. E eu também peguei essa capa de computador, porque a minha já tá toda rasgando aqui na lateral. E ela é da Kate Spade, olha só que linda, ela é tipo um rose gold assim. Depois de algumas horas na Best Buy, a gente veio em uma das lojas que eu mais amo, que é a Target. Mentira, vi numa outra loja, que é a Bad Bath & Beyond, que também é muito legal. E olha só a sessão que eu tomo. Tem várias opções de negócio de fazer pipoca, eu vou mostrar para vocês. Tem essa aqui da Cusinarte, que custa 12 dólares e ela é aquelas que fica achatadinha, sabe? Que é muito boa para levar e tal. E depois tem essa aqui, que é de vidro, que eu ouvi falar que a pipoca fica mais crocante. Olha que linda, sério, cheio muito fofo. E custa 59 dólares. É um hospital? Nossa, o bom que é. Bonito, olha. Olha os prédios lindos. Saímos da Target e a gente deu uma volta para ver a Casa Branca. Só que não dá para chegar perto de carro, eu tenho que voltar lá depois a pé. E o que a Monizy conseguiu encontrar aqui em Washington? O quê? Um outro restaurante turco, é claro. Onde ela acha isso? É um aplicativo caçador de restaurante turco, não é possível. Ela se enfia nos lugares mais randoms para achar esse restaurante. Se vê que o restaurante está badalado, né? Está bombando. Eu pedi um prato de camarão, depois meus pais pediram essa brinjela com hummus e alguma coisa. E a Monizy... Pediu uma sopa aí, ela gosta de jogar um melzinho. Um melzinho não, um limãozinho. E para encerrar, a gente pediu essa sobremesa turca, que é o baklava, que a Monizy é viciada. É realmente muito boa. Bom, pessoal, voltamos para o hotel para deixar algumas coisas que a gente comprou. E também, no nosso hotel tem um shopping, então... Mas, eu vou mostrar para vocês algumas das coisinhas que eu comprei hoje na Target, que eu já até meio que mostrei no meu snap, então quem já... Ah, privada ali. Então quem já viu, vai dar um mini replayzinho aqui no YouTube. Essa foi a pipoqueira que a gente comprou para fazer o quê? Pipoca, isso aí. E olha só que legal, para você guardar, você faz assim, olha. Ela fica pequenininha para ficar, não ocupar espaço na sua cozinha. E eu gosto tanto disso, porque você não precisa de óleo para fazer pipoca. Ela fica pronta em três minutinhos, então assim, minha família inteira ama. E é claro, tivemos que comprar o milho. Também comprei a canela, porque eu amo comer pipoca com canela. Eu sei que está nessa sacola. Eu também comprei o mel. Eu gosto de comer essas duas coisas juntas. Comprei esses dois pacotes de chiclete, que custou R$1,99 cada. Eu achei um preço muito bom. Porque em Nova York, sei lá, eu comprei um pacotinho por R$5, sei lá, foi algo bem mais caro. Essa aqui também, que é uma das minhas balas preferidas. Sério, muito boa. Tem umas coisas que eu mostrei. Comprei Altoids, que eu amo essa bala também. E eu comprei uma sacola cheia de material escolar super legal, que depois eu vou mostrar para vocês. E é isso, gente. Isso é basicamente o que compramos hoje. Bom, a gente desistiu do shopping do nosso hotel, porque não tem nada. E agora a gente está vindo a pé, que foi literalmente atravessar essa rua. Porque a gente chegou no shopping. E esse aqui tem Sephora, tem Bloomingdale's. Então esse acho que vai estar melhor. Cara, minha cara está muito acabada. Mas assim, a gente é amigos, né? Não tem problema. O que você gostou desse? O que é? Será que é desse que a Chutes copiou? Não sei. R$400, quer? É bem mozinha. Olha esse, que bonitinho. É, não gosto não. Ai, eu gostei do preto, Zó. Ai, essa é linda. Essa é maravilhosa. Tipo, fica justinha. Estamos andando aqui na Bloomingdale's. Chegou numa parte que eu sou apaixonada. Eu amo esses perfumes. Esse aqui, mais laranjinho, é o meu. Mas sério, todos esses da Dior são muito bons. Bom dia, pessoal. E a gente veio aonde? Novamente na Best Buy. Porque eu comprei uma capa de contador da Kate Spade. Que era pro Microsoft. Só que eu coloquei em cima lá do MAC. E sabe, parecia caber bem. Só que quando eu cheguei no hotel, ficou apertada. Ficou péssima. Ai eu vim hoje, trocar por uma própria do MAC. Não é exatamente a cor que eu queria, né? Mas é bonitinha também. E ai é claro, né? Depois que entra aqui, os pais ficam olhando. Ficam vendo as coisas. Então é isso que a gente tá fazendo agora. E tem uma coisa aqui na Best Buy. Sério, eu fico namorando toda vez que eu venho. Que tipo, seria meu sonho. Olha só. Gente, eu abri o Final Cut aqui, sabe? É um editor grande. Eu fico imaginando o editor dos meus vídeos aqui. Sério, é muito lindo. Agora a gente veio numa outra loja aqui na frente. Que se chama Container Store. E essa é tudo pra organização, decoração. E a Monizy apaixonou essa caminha pra Emily. Olha que bonita. Super chique. E custa 60 dólares. Também tem uns puffs aqui pra pôr na varanda. Difícil é levar, mas é bonito. Olha isso que legal, gente. Um monte de coisa pra guardar maquiagem. Eu tô com vontade de comprar isso aqui pra colocar todos os meus produtos. Que eu deixo na pera do meu banheiro, sabe? Creme. Creme pro cabelo. Tem esses conjuntinhos. Que legal. Se você também quer carregar coisas, faz maquiagem na penteadeira, quer levar pro banheiro. Olha, se você tem um monte de pincel. Esse aqui é Master, hein? Dois andares pra você colocar produto. Agora a gente tá andando aqui num parque, em direção à Casa Branca Pé. Melo. E é isso, gente. Muito lindo aqui. Meu, vocês tinham que ver a Monizy tentando tirar a foto do esquilo. E o esquilo correndo em direção a ela. O grito que ela deu. Tipo, Monizy é um bicho inofensivo. É um esquilo. Mas é, estamos aqui andando num parque maravilhoso. Olha que lindo. Tô apaixonada. Eu não sei se nessa cidade as pessoas são muito fitness. Ou porque começou o ano, tô tendo aquela promessa de correr. Mas todo lugar tem gente correndo. De shortinho, perninha de fora, nesse frio. Assim, a cada rua tem umas duas pessoas pelo menos correndo. Então, olha. Isso é que eu chamo de foco e coragem. Olha aqui a Monizy como é que tá. Olha o ônibus dela de sair correndo. Estamos aqui na frente da Casa Branca. E esse é o mais perto que alguém pode chegar dela. Mas é bem bonito. Mas eu achei que era maior. A gente tava aqui de boaça. Vindo a Casa Branca. Uns 100 mil metros de distância. Dos portãozinhos ali. Todo mundo encostar tentando tirar uma fotinho. O policial chegou e falou. Galera, a hora acabou. Vaza todo mundo. Mas tudo bem. Tinha que vir, né? Foi legal. Achei a Casa Branca muito bonita. Mas eu achei que ela era maior. Tudo bem que talvez seja porque ela esteja a 100 mil metros de distância. Agora a gente parou aqui numa CVS. E olha só o que a Monizy pegou. Pra levar de snack no hotel. Mostra aí, irmãos. Um pacotão de Oreo. É só mesmo essa daqui, pelo amor de Deus. Porra pra trás, ó. Faz assim, ó. É isso que você quer fazer? É pra por ali, menina. É impossível de por. Porra pra trás, assim. Eu gosto desse Oreo, gente. Que não é que nem o do Brasil. É outra fórmula. E aqui, o branco vem duas vezes mais. Depois de curto. Olha só o que já encontramos aqui. Fala sério. Quem tem coragem de comprar um negócio desse? Não compreendo. Tchau, gente. E aí E aí E aí